Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero de alguma forma contribuir para a tua caminhada, para aquilo que você estiver vindo fazer aqui no YouTube, aquilo que você estiver buscando, enfim, te faço um convite e te peço uma oportunidade, clica aqui embaixo, em algum lugar, no inscrever-se, e seja bem-vindo a nossa família aqui no Devaneios, e não se esqueça, você que acabou de chegar e você que já faz parte da família Devaneios, já deixa aquele like para cá, maroto, que é muito importante aqui para o nosso trabalho e para o YouTube divulgar aqui o que a gente faz. Pois bem, aqui, no primeiro comentário fixado, e também não mostra mais, tem todas as nossas redes sociais, formas de contato conosco, tem os dias de gira, o endereço do terreiro, está tudo aqui embaixo, nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, se você ainda não segue, segue a gente lá no Facebook, se você ainda não segue, e é isso. Isto posto, vamos lá, ciganos na Umbanda, eu acho que é o primeiro vídeo que eu falo sobre ciganos, sobre essa linhagem, esse agrupamento de espíritos que se manifesta há tão pouco tempo na Umbanda. Mas vamos lá, quem são, quem são os ciganos na Umbanda? Como é que é isso? Como é que funciona essa questão? É importante deixar claro que tudo que eu for falar agora, se refere exclusivamente ao meu fundamento, aos meus estudos e às conclusões que eu cheguei, tá bom? Eu respeito qualquer entendimento diferente disso, e se você que está me assistindo agora, é médium, de uma casa, e o teu dirigente falar assim, Esse cara tá louco, esse moleque não manja nada, quem manja sou eu, perfeito, ele é o teu dirigente, é ele que você deve respeito. Fechado? Isto concluído, seguimos. A linhagem de ciganos na Umbanda é uma linhagem nova, ela tem aí em torno de 20, 25 anos no máximo, né? E como é que aconteceu? Como é que se deu? É importante a gente começar, a gente traçar essa linha pra entender. Então, a espiritualidade, é importante deixar claro que a espiritualidade, ela não dá murro em ponta de faca, tá? Ela não fica insistindo no erro, ela busca sempre a curva de menor resistência, ou seja, ela busca, quando, do ingresso de um agrupamento novo de espíritos, que podem vir a ser uma linhagem lá na frente, eles buscam o ingresso por onde eles não serão, entre aspas, rejeitados. Vamos lembrar que a Umbanda, como disse o chefe, o caboclo das sete encruzilhadas, a Umbanda não negará nenhum uma oportunidade de comunicação. Pois bem, os ciganos, indo nessa linha de que eles se manifestam, as entidades novas se manifestam, onde elas vão ter menos rejeição, por assim dizer, começaram a se manifestar na Umbanda, através da linhagem da esquerda, através da esquerda, através dos senhores Exus e das senhoras Pombagiras. Por quê? Porque já existem, há muitos anos, entidades que se manifestam com o nome Exus Cigano, Pombagira Cigana. Então, já existia uma aceitação natural com relação a isso. Então, eles começaram a chegar nessa linhagem, junto aos Exus, junto às Pombagiras, e assim foi, até que eles começaram a ter uma aceitação, um carinho, começou a ter uma troca muito interessante, até que eles se aglomeraram ali, formando uma linhagem nova, que é a linhagem dos ciganos, e migraram. Isso não quer dizer que Exus Cigano seja de esquerda, não é isso, muito pelo contrário. Hoje, ele se apresenta na linha da direita. Vamos lembrar que esse conceito de direita, esquerda, cima, abaixo, é nosso, é mundano. A espiritualidade não tem essa, porque para isso é tudo muito claro, é tudo muito tranquilo. É a gente que tem essa visão limitada e precisa colocar desse jeito, certo? Hoje, é muito conhecido os ciganos se manifestarem e serem conhecidos como linha do Oriente. Ah, linha do Oriente, ciganos, que coisa linda! Está errado, está errado, na minha visão. E eu explico o porquê. A linha dos ciganos é uma linha que atua dentro da linha do Oriente. É um agrupamento de espíritos que se manifesta dentro da linha do Oriente. Mas ela não esgota, não fala de toda a linha do Oriente. É muito mais ampla. Inclusive, aqui no canal, a gente tem um vídeo sobre K.O. do Oriente, que é a linhagem do Oriente que fala pela ciência na linhagem de Caboclo Mirim, nas sete linhas de umbanda de Caboclo Mirim da Escola da Vida. Vou deixar até o link aqui embaixo, para você também assistir. Então, os ciganos, eles são uma linha acessória do Oriente. Isso não quer dizer que eles são menos importantes ou mais importantes. Nós conhecemos e atuamos normalmente com outras linhas acessórias. E pode ser que você dê o teu nome para elas, meu irmão. Linha de boiadeiros, linha de baianos, linha de marinheiros são exemplos de linhas acessórias. Cigano é uma linha acessória dentro da linha do Oriente, com uma função importantíssima, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes da gente entrar especificamente, e eu tenho minhas anotações aqui, é importante deixar claro para vocês. Antes da gente entrar no que a linha traz para a gente, qual é o ensinamento da linha, porque afinal de contas, é importante a gente saber que se uma linha se forma, se ela ganha a outorga para virar uma linha de trabalho na Umbanda, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter um motivo para que ela se manifeste. Ela tem que ter todo um... Por que essa linha se manifesta? Por que essa linha tem que ser criada? Será que a gente já não encontra isso em outras linhas de Umbanda? Percebe? Mas vamos lá. Tem como a santa regente, Santa Saracali. Santa Saracali, ela é sincretizada na Umbanda, como Egunitá ou Oroiná, que é um dos 14 orixás, os 14 tronos trazidos por Rubem Saraceni, quem eu respeito muito, mas não é a minha doutrina de Umbanda, não é o meu fundamento de Umbanda. Então, eu não cultuo Egunitá, eu não cultuo Oroiná. E Oroiná e Egunitá são o mesmo orixá, com nome diferente, tão somente, não cultuo, mas entendo quem o faça perfeitamente. Dito isso, tem algumas histórias, não se tem exatamente a certeza de quem foi Santa Saracali. Existem algumas histórias, e uma delas, a que mais me chamou a atenção, particularmente, é de que Santa Saracali era, foi, a filha de Jesus e de Maria Madalena. Fica aí a reflexão para a gente. Então, seria ela o santo graal. Enfim, aí a gente entraria em uma outra prioridade de Sião, aí a gente não vai entrar nisso agora. Mas, enfim, então fica aí essa reflexão para a gente. E o que essa linha, o que os ciganos, o que as ciganas trazem para a gente no nosso dia a dia? Você, meu irmão ou minha irmã, já viu uma gíria de cigana? Você, meu irmão ou minha irmã, já participou de uma festa cigana no terreiro? Você, meu irmão ou minha irmã, já manifestou, já incorporou um cigano e uma cigana? Já teve aquele negócio, aquele bem-estar? E assim, eu estou gravando esse vídeo porque na sua última gíria foi uma gíria de ciganos. E assim, eu terminei a gíria com uma vontade de já emendar outra gíria, que não cabia em mim. E qual que é? O que ele expõe? O que ele traz? Como é que ele nos envolve a linha do cigano? Ele traz, primordialmente, o desapego. O desapego. E o desapego ao quê? Ao desapego aos bens materiais que são irrelevantes. O desapego às concepções enraizadas. Ele prega, ele traz a liberdade, ele traz o amor, ele traz a alegria e a energia de viver. Vamos pensar que os ciganos eram povos nômades, porque eles não eram bem aceitos. Então, eles precisavam ficar pouco tempo nos lugares que eles montavam ali, o acampamento deles, tinham que sair logo mais. Por conta disso, eles carregavam o que era essencial para eles. E eles valorizavam muito as amizades, a família, a união. Não só a família deles, aquela família que é pai, mãe, irmão, mas a família que vocês, que eles escolhiam. A família que se formava em torno do acampamento deles, em torno da comunidade deles. E isso é uma reflexão muito importante para mim e para você, meu irmão. Porque quando você faz parte de um terreiro, quando você ingressa em um terreiro, você faz parte, passa a fazer parte de uma família que você escolheu. Valoriza os teus irmãos. Valoriza aquela família espiritual. Valoriza o teu comandante, a tua comandante. O teu dirigente, a tua dirigente. Pai de Santo, Mãe de Santo, chame como quiser. Valorize isso. Coloque ali o teu amor. Não seja morno. Se entregue por inteiro. Seja 100% no que você está fazendo. É isso que os ciganos nos trazem. Eles não negavam. Eles não negavam o ingresso de alguém para a comunidade deles. Claro, com desconfiança, mas todos eram aceitos. Por conta disso, até, entre outras coisas, se você olhar, eles pregam muito a liberdade de crença. Por quê? Porque na mesma comunidade, pessoas distintas tinham crenças distintas. E está tudo bem. E está tudo certo. Você, meu irmão bandista, carregue isso com você. Se o teu fundamento fala uma coisa e a do teu irmão bandista fala outra, respeita o fundamento dele. Só que o respeitar é respeitar de verdade. Não é respeitar assim. Ah não, é respeito, mas está errado, né? Não, isso não é respeitar. Não seja arrogante, não seja prepotente. Não seja assim. Ah, o nosso é melhor, né? Não faça isso. Que coisa feia. Que coisa feia. Você é um bandista que deveria pregar o respeito, achando que o que você faz, que o que você tem, é o correto, é o melhor, é o poderoso e o do outro está errado. Eu vejo, tristemente, hoje em dia, alguns dirigentes de umbanda ou médios de umbanda agindo da seguinte forma. Se acontece algo na casa dele, é uma coisa divina encaminhada por Olorum e que bênção que aconteceu. Se acontece no terreiro do irmão, esse umbandista vai falar, não, aquilo lá é mentira, aquilo lá não existe. Percebe o duplo padrão? Cara, isso é tão feio. É tão feio. É tão pequeno. E isso não fica escondido. As pessoas começam a enxergar. E as máscaras caem. Seguindo. Por conta dessa liberdade de crença dos ciganos, você não tinha, de repente, um método oracular específico. Na umbanda, no meu fundamento, por exemplo, eu utilizo o método oracular dos búzios. Mas eu entendo, respeito e adoro ver quem utiliza a carta ou qualquer outro tipo de método oracular. E nos ciganos não era diferente, então tinha leitura de mão, tinha a carta, tinha a criomancia, tinha moedas, runas, modelos distintos de auxílio. Modelos distintos de auxílio. E tá tudo bem, porque um não é melhor que o outro. Só é diferente, nada além disso. E os ciganos pregam o respeito. Que é muito importante também. Os ciganos na umbanda, a cigana na umbanda, via de regra, eles auxiliam com simpatias, com esperança, no dia a dia. É raro, e provavelmente você não vai perceber, ciganos vindo no terreiro de umbanda para quebrar uma magia. Para desmanchar, para fazer uma desobsessão, porque não é a função deles. Eles estão aqui para dar aquele incentivo, aquele amparo, aquela esperança no teu dia a dia. Tão difícil. Ajudar às vezes você numa simpatia, e veja, simpatia é diferente de amarração, adoçamento, coisas desse tipo. Esquece, isso não é umbanda, isso é coisa de quem não tem o que fazer. E não funciona, tá bom? Dito isso, auxiliam a gente com coisas do dia a dia. Ah, eu quero ter mais inspiração para poder estudar, para poder produzir um texto que eu preciso fazer. É isso, é assim que o cigano vai mexendo, é assim que o cigano vai atuando na nossa vida. Quebrando, quebrando, soltando aquelas amarras que nós temos. E todos nós temos. Não importa qual seja. Não importa que sentido da vida seja. Todos nós nos limitamos de acordo com nossas amarras. E o cigano vem para soltar isso. Literalmente para desamarrar isso. Para te trazer um conceito de liberdade. De liberdade, de buscar o pai. Mas de liberdade para que você seja feliz. Para que você não se amarre às situações porque a sociedade assim deseja. Se te faz infeliz. Meu irmão, não é a sociedade que paga as tuas contas. Meu irmão, não é a vida dos outros que importa. E não é o teu íntimo, a tua felicidade diz respeito só a você. E é isso que o cigano e a cigana vem trazer para a gente no nosso dia a dia. Bom, o assunto cigano e cigana não se esgota aqui. Tem muito mais que a gente possa falar. Então, nessa hora eu peço auxílio de vocês. Está aqui até agora? Esqueceu o like? Deixa o like, por favor. Aqui embaixo, deixa um comentário falando se o que a gente falou faz sentido ou não para você. Se a tua compreensão de ciganos é outra. Vamos debater. É um assunto tão rico. Tão vasto. Tão amplo. Tão complexo. Que dá para a gente discorrer um montão sobre isso. E é importante falar em tão pouco tempo na Umbanda. Já tem esse apego, esse carinho tão grande de nossa parte. Deixa aqui embaixo os teus comentários. Me diz o que você acha. Qual é a tua opinião. E vamos debatendo. Está certo? Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão. O meu axé, o meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.